Música Eleições em Dayatuba, candidatos disputarão o cargo de prefeito e vereador no domingo. Transporte público gratuito, por decisão da justiça eleitoral, transporte público da Sol em Dayatuba será sem custo para os usuários no domingo. Fique informado dessas e outras notícias em mais uma edição do Jornal da TV Sol que está começando agora. Música Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Dayatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Música O Jornal da TV Sol está no ar. As eleições municipais acontecem em menos de dois dias. Veja os nomes que estão disputando o cargo de prefeito em Dayatuba. Dayatuba tem quatro candidatos a prefeito e 191 a vereador registrados para disputar as eleições de 2024, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em ordem alfabética, os nomes que concorrem à Prefeitura de Dayatuba são Bruno Ganem, do Podemos, doutor custódio do MDB, Fábio Frodo, do PSTU e a professora Bel, do PT. Bruno Ganem já foi eleito vereador em Dayatuba no ano de 2008 e reeleito em 2012. Já foi também deputado estadual e atualmente está em seu primeiro mandato como deputado federal e, na Câmara dos Deputados, assumiu a função de secretário de Transparência e também faz parte de duas comissões, viação e transportes, além de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Doutor custódia dentista, professor universitário e possui duas clínicas odontológicas na cidade. Atuou como diretor de saúde bucal na gestão do ex-prefeito Reinaldo Nogueira e continuou na função até janeiro deste ano, já no mandato do atual prefeito Nilson Gaspar. Fábio Frodo é militante do partido e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. Ele é funcionário de uma montadora de carros em Dayatuba. Professora Bel é educadora na rede estadual desde 2010 e dá aulas de sociologia. Ela também é docente em cursos de extensão universitária sobre questões de gênero na USP. Formada em Ciências Políticas, Antropologia e Sociologia pela Unicamp, concluiu mestrado e doutorado em Antropologia Social na USP. A candidata do PT também é pesquisadora com ênfase em estudos de gênero, antropologia urbana e marcadores sociais da diferença e possui atuação no Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Os eleitores que dependem do transporte público municipal para chegar até o local da votação terão gratuidade no serviço da Sol. A população de Indaiatuba poderá usufruir do transporte público municipal de forma gratuita neste próximo domingo, dia da eleição municipal. O Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Administração informou, por meio de nota oficial, o benefício aos munícipes, atendendo a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A gratuidade dos ônibus da Sol em Indaiatuba será oferecida no período das sete da manhã até as oito da noite. No programa Papo Sol Especial Eleições, o juiz eleitoral, doutor Glauco Costa Leite, deu um recado fundamental a respeito da importância do voto neste próximo domingo e, principalmente, a necessidade de fiscalizar e cobrar as autoridades eleitas para os próximos quatro anos de mandato. É a importância da democracia, porque talvez às vezes a gente leve meio de barato, que a democracia está aí, é só votar, todo mundo vota. É uma conquista muito importante, que foi se sedimentando ao longo dos anos. Quando você estuda o Brasil no passado, você vê períodos em que, primeiro, só quem tinha terras votava, depois só os homens. Então, os analfabetos não votavam. Então, assim, é uma conquista muito importante. E a democracia, num conceito bastante simplório, é o povo no poder. E, claro, que nós temos aí uma série de problemas, tem uma série de questões relacionadas à democracia que devem ser aprimoradas, questionamentos, a gente pode discutir financiamento de campanha, representatividade, mas é muito importante que a gente tenha ciência de que a eleição é um principal momento democrático, aquele que nós escolhemos quem vai nos representar, neste momento, em nível municipal. Agora, também é importante que nós compreendamos que a democracia não se esgota na eleição. E esse me parece que é um erro que nós, enquanto cidadãos, temos observado. Bom, eu votei e ali acaba. Muitas vezes a gente não lembra quem é o vereador para quem a gente votou depois de quatro anos. Às vezes estamos insatisfeitos com alguma coisa, mas não manifestamos isso politicamente. A quem nós elegemos? Às vezes esbravejamos com os amigos em rede social, mas o processo democrático não se exaure na eleição. Então, assim, olha, se você está elegendo um prefeito, em outras eleições um deputado, um vereador, encaminhe suas insatisfações para ele. Isso tem relevância, isso tem peso. É importante que nós entendamos que nós fazemos parte disso. Se o senhor me permite, pela oportunidade, eu vivo explicando o seguinte, a pessoa fala assim, ah, eu votei em tal deputado, mas ele não foi eleito. Ele não foi eleito, só que os votos que ele obteve ajudaram a eleger alguém da sua coligação ou do seu partido político, que está na Câmara, que está na Câmara Federal, ou está na vereança. Então, não é porque o candidato dele eventualmente não foi eleito, mas alguém daquele partido possivelmente foi eleito. e aí seria o canal. Não é verdade? Essa é a questão exatamente do nosso chamado voto proporcional. Voto proporcional. No voto majoritário, que é o do prefeito, quem tem mais votos leva. Agora, no voto proporcional, a ideia é que se prestigie o partido político, a confederação, que são partidos que se reúnem em tese com as mesmas ideias. Então, nisso entra. Às vezes, olha, o meu vereador, o meu deputado não foi eleito, mas aquele meu voto teve relevância para aquele grupo e, portanto, eu posso cobrar aquele grupo. O segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Bem-vindos ao Grupo Corpus, onde proteger o meio ambiente e cuidar das pessoas é mais que compromisso, é vocação. Empregamos soluções ambientais, tecnológicas, inteligentes e eficazes sem deixar de lado o carinho e o cuidado de quem trabalha para manter as cidades limpas e bem cuidadas. Cuidado passado de geração em geração, que reflete em saúde e bem-estar. Grupo Corpus, cuidando do meio ambiente e das pessoas. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Se você procura qualidade, honestidade e um bom atendimento para o seu carro, o seu lugar é na Auto Mecânica Impacto. Na Auto Mecânica Impacto, você terá serviços como troca de óleo, câmbio automático, rabiador, suspensão, freios e muito mais. A Auto Mecânica Impacto é especialista em transmissão automática e trabalhe com carros nacionais importados, híbridos e elétricos. Agenda uma revisão pelo fone 19-978-24-3570 e venha nos conhecer na Avenida Josué Ferreira da Silva no número 374, no Jardim dos Colibris. Auto Mecânica Impacto, um atendimento de qualidade e honestidade. A Bota Elicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Bota Elicia, a mais completa da cidade. Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias assuntos de mais destaque ao longo desta semana. As reclamações conta empresas de telemarketing cresceram 109% em Indaiatuma na comparação com 2022, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações. Em 2024, até 29 de setembro, houve 31 reclamações de ligações indesejadas, sendo que no ano retrasado houve um número de 21. A Anatel adotou nesta semana uma medida que promete reduzir as insistentes ligações telefônicas de telemarketing. A agência proibiu que uma mesma empresa utilize números diferentes para fazer as ligações como tentativa de driblar o spam. As empresas que descumprirem as medidas podem ser multadas em até 50 milhões de reais. As reclamações contra empresas e telecomunicações podem ser registradas no sistema da Anatel consumidor na internet ou através do telefone 1331. O Ministério da Saúde fez o recolhimento de todo o estoque de vacinas oral poliomielite bivalente em Indratuba. As doses antigas serão substituídas pela vacina poliomielite injetável em todos os municípios. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o calendário vacinal com este imunizante está suspenso. A previsão é que no dia 4 de novembro as novas doses de reforço injetáveis chegue ao município e o calendário da vacinação seja retomado. Não há previsão de quantas vacinas do novo imunizante vai ser destinado para cada localidade. As vacinas de reforço contra poliomielite são destinadas para crianças de 15 meses a 4 anos. Estão abertas as inscrições para os interessados em concorrer às vagas de estudar no SESI São Paulo no ano letivo 2025. O maior número de vagas disponíveis é para o primeiro ano do ensino fundamental. O cadastro deve ser feito exclusivamente online no site da instituição. No ato do cadastro o sistema de inscrição mostrará somente as séries e unidades escolares com vagas disponíveis entre as 140 escolas da instituição espalhadas pelo Estado. Tem prioridade nas vagas os dependentes legais de funcionários das empresas contribuintes do SESI São Paulo. As pessoas selecionadas terão entre os dias 25 de outubro e 18 de dezembro para efetuarem a matrícula. acompanhe a seguida do Jornal da TV Sol as vagas de empregos disponíveis no pátio Indratuba, o calendário da operação Cata Bagulho e também as feiras livres nos bairros no final de semana. E veja mais detalhes sobre o sorteio da Mega Sena deste sábado. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 1925169208. Despachante 1938942588. E corretora de seguros é o número 19983050777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite número 1202 na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então, esse lugar é o Grupo Marquinhos. José Carlos Toninho empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaratuba. com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaratuba e região. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alguns cargos exigem experiência prévia, enquanto outros estão abertos para candidatos inexperientes Veja agora a agenda de serviços da cidade com o calendário da Operação Cata Bagulho A data e local das próximas feiras livres ao longo do final de semana E o sorteio da Mega Sena que acontecerá neste sábado Madeiras, pneus, móveis e objetos velhos deixados nas calçadas dos imóveis serão recolhidos na terça-feira, dia 8, a partir das 7 horas da manhã A Operação Cata Bagulho acontecerá no Jardim Morada do Sol, região entre a Avenida Ário Barnabé, Avenida Francisco de Paula Leite, Rua Jaco Abilira e Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé Neste sábado, a Feira Livre acontece na rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos, no bairro Jardim Morada do Sol, entre as 6 da manhã e o meio-dia A população poderá encontrar uma grande variedade de frutas, verduras, legumes, além de outros produtos Devido às eleições municipais no domingo, não se tem informações se haverá, como de costume, a Feira Livre na Praça Dom Pedro II, no centro Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal da Mega Sena, que prometia pagar 45 milhões, acumulou O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira e os números foram 6, 11, 16, 25, 28 e 45 Ao todo, 62 apostas acertaram a quina e vão receber em média R$ 50.500 Já a quadra teve 5.587 apostas vencedoras e cada uma vai receber em média R$ 800 Agora vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco saiba mais sobre alguns eventos que acontecerão em breve na cidade E também a previsão do tempo, voltamos já já Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas Que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos Adquira o loteamento industrial Mazeta e Murakami Localizado na cidade de Salto Com fácil acesso à rodovia Próximo às principais cidades como Campinas, Sorocaba, Jundiaí e até mesmo a Grande São Paulo Oferecemos entrada facilitada em 3x e lotes de 400m² a partir de R$ 229.000 Confira as condições de parcelamento em até 120 vezes Ligue agora para o telefone 1999-360-971 e garanta o seu lotamento empresarial com uma localização privilegiada Eu vou precisar de algumas informações Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje Acompanhe a agenda de eventos que serão realizadas em breve aqui em Dayatuba Neste sábado, a comunidade São Benedito, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Candelária Realizará uma grande celebração em louvor ao seu padroeiro O evento religioso começará com uma missa e procissão às 4h30 da tarde Presidida pelo Parco Padre Paulo Que conduzirá os fiéis em um momento de fé e devoção ao santo Após a missa, os participantes poderão desfrutar de uma quermesse Onde haverá venda de pastéis e bebidas E o tradicional bolo de São Benedito será distribuído gratuitamente A festa acontecerá na Rua Padre Bento Pacheco, número 1343, no centro No dia 13 de outubro de 2024, do meio-dia às 4h da tarde Acontecerá a segunda paeja mineira no Salão da Comunidade Sagrada Família Localizada na Avenida Domingos Ferrarese, número 851, no Jardim Monte Verde O almoço beneficente será realizado com o objetivo de arrecadar fundos Para o restauro da matriz Nossa Senhora da Candelária O cardápio contará com uma deliciosa paeja mineira, caponata, saladas e sobremesas Além disso, os participantes poderão curtir música ao vivo com a banda Decris Os convites estão à venda por R$ 70,00 para adultos e R$ 10,00 para crianças de 5 a 10 anos As bebidas não estão inclusas no valor do convite Durante o evento, os participantes também terão a chance de concorrer a prêmios especiais em dinheiro Entre R$ 150,00 até R$ 1.000,00 Veja agora como fica o tempo na cidade neste primeiro final de semana do mês de outubro A partir deste final de semana, o calorão volta com tudo em Indaiatuba Entre o sábado e a segunda-feira, a cidade pode registrar máxima de 34 graus A mínima prevista é de 16 Pelos próximos dias, pode chover apenas no sábado, menos de 5 milímetros Apesar do tempo quente, os dias não devem ser de sol intenso O céu deve ter muitas nuvens e períodos nublados O Jornal da TV Sol fica por aqui Agradecemos a sua audiência e te convidamos para nos seguir nas redes sociais No Facebook, no Youtube e também no Instagram Voltaremos na próxima semana com o horário de sempre Até breve TV Sol, desde 1996, com você O Jornal da TV Sol, desde 1996, com você O Jornal da TV Sol, desde 1996, com você